Esse é o Ancaps e nós vamos falar da EBC, a empresa brasileira de comunicações, a TV do Lula, que tá querendo agora, não quer mais comprar novela nacional, porque segundo eles é muita coisa de religião e coisa e tal, da TV Record, não pode, isso pega mal, a gente quer comprar produto estrangeiro. Olha que coisa, né? Não é o governo que diz que tem que ajudar a cultura local, a fazer cultura local? Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Carla jogar contra o Vasco, é barba, cabelo e bigode, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma coisa que é meio contraditória, né? A EBC é a TV do Lula, é uma TV que é basicamente um cabide de emprego pra amiguinho da área de comunicação falido do Lula, aquele pessoal que não consegue emprego numa empresa decente, não consegue uma posição de destaque, o Lula vai lá e coloca eles na EBC, eles ficam lá brincando de fazer televisão pra uma audiência absolutamente irrelevante, né? Eles parecem que só ganham da rede TV na TV aberta, o que não quer dizer nada que a rede TV também é totalmente irrelevante, mas pelo menos a rede TV, quem banca o eventual lucro ou prejuízo dela, são os donos da rede TV, eu não tenho nada a ver com isso, não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro. A EBC, quem banca o prejuízo da EBC, porque sim, ela tem um custo enorme e não retorna isso em comerciais, em valores reais, né? Quem banca esse prejuízo da EBC é o nosso dinheiro, né? O dinheiro dos pagadores de impostos. Então, no final das contas, é só isso, um cabide de emprego muito caro, uma rede de televisão pública que produz conteúdo ruim, que ninguém assiste e é só mesmo pra pagar o salário da galera que ela existe lá, né? Pois é. Mas aí eles criaram mais um problema nessa história. Parece que na época do Bolsonaro, a emissora comprou os direitos da Record de fazer, de transmitir a obra bíblica os Dez Mandamentos e também Escravizaura. Escravizaura é uma novela da Globo, eu não entendi qual foi a lógica de agrupar aqui, ó. Aí depois o pessoal diz aqui, a Globo não vende novelas, ela mesma já faz a retransmissão, não vale a pena ver de novo. Então, peraí, então o Bolsonaro não comprou a obra bíblica, ele tava tentando comprar, é isso? Tá meio dúbia a questão do texto aqui, vocês entenderam? Dizendo que ele comprou a Escravizaura, mas não, não comprou porque a Globo não vende direito de novela, enfim, não entendi o que eles quiseram dizer aqui. O ponto é, eles não querem a obra Os Dez Mandamentos, são aquelas novelas bíblicas, não queremos comprar. A da Record não queremos comprar, são aquelas novelas bíblicas. Ou seja, mostrando que a posição dele é justamente contra a novela bíblica, eles não gostam disso. O que é uma coisa surpreendente, porque a verdade é que a novela Os Dez Mandamentos fez um bocado de sucesso na Record, justamente porque o público, no final das contas, gosta desse tipo de coisa, né? O cara lá pode não gostar, é direito dele, eu particularmente também não gosto, mas o público gosta. No final das contas, se você tem uma empresa de comunicação, o que te interessa é o que o público vai gostar no final das contas, não o que você pessoalmente gosta, o que a sua turminha gosta, né? Aí fala aqui, a Band vende caro e não tem nada bom. Estamos fazendo uma prospecção no exterior, estamos avaliando a BBC, a Deutsche Welle, produções mexicanas e argentinas. Olha que coisa. Ou seja, esse pessoal que adora dizer em valorizar a cultura nacional, valorizar o artista nacional, na verdade, é valorizar só o artista nacional, o produtor nacional, alinhado à esquerda. Ah, aí você entendeu pra onde é que vão aquele dinheiro todo da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, não sei o que lá, aquela montanha de dinheiro que o governo reservou pra artista, não é pra qualquer artista. O governo da esquerda, ele não tem interesse em ajudar a artista que não seja a galera fichada e catalogada lá nos quadros do partidão. Tem que estar lá o pessoal, todo mundo alinhado direitinho na esquerda pra receber grana. Se não, meu amigo, a gente manda embora e vai comprar da Deutsche Welle e da BBC, porque é coisa de mais qualidade, né? E de novo, eu também não gosto dos Dez Mandamentos, achei também tosco o negócio, mas cara, fez um sucesso danado. O povo gostou, é isso que importa. A população gostou da novela, então pronto, o que tem o gosto meu, seu ou do presidente da BBC a ver com isso, né? E aí manda uma mensagem altamente contraditória. Uma televisão pública brasileira, de um governo que teoricamente está focado em ajudar os artistas nacionais, recusa uma obra nacional porque, olha, não é alinhada com a esquerda, né? Enfim, a gente já sabia desse tipo de coisa, é só pra reforçar aqui o ponto que não tem nada de apoio a artista brasileiro no governo Lula. O governo Lula, toda a elite aristocrática socialista brasileira, tá cagando pra artista brasileiro. O que eles querem é premiar a galera que é da turminha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.